Olá, torcida linda do Botafogo, aqui com quem eu estou, duvido vocês adivinharem. Elas se apresentam, vamos lá. Eu sou a Kelly e eu sou a Karen. São duas irmãs gêmeas que jogam juntas no Botafogo, só que elas não jogam na mesma posição, não. Elas não ficam concorrendo vaga, não. Uma joga lá atrás e a outra lá na frente. Vamos conhecer, então, Karen e Julieta. Quero saber, meninas, da vida de vocês. Como é que o futebol entrou na vida de vocês? Porque eu vejo, assim, gêmeos, eu tenho amigos e irmãos gêmeos, porque cada um gosta de uma coisa completamente diferente do outro. E vocês não, vocês foram gostar de bola mesmo. Como é que eram vocês pequenininhas? Ah, foi por influência da família mesmo. Nossos irmãos jogavam e aí a gente... Ah, vocês têm irmãos? Tem. Tem dois meninos e duas meninas. A gente tem seis. Seis irmãos. Meu Deus, os irmãos são mais velhos. Sim. Aí eles jogavam, meu pai gostava bastante também, incentivava eles, e a gente começou vendo eles, começou a gostar e começou a jogar. E começou a jogar melhor que eles, porque eles jogam hoje? Não, eles até tentaram ser profissionais, mas não seguiram a carreira. Os pais apoiaram? Sim, sempre apoiaram. Nossa mãe no começo, tipo, as filhinhas, a gente é as mais novas. Porque a gente saiu de casa com 15 anos, né? Então, imagina, tipo, ela foi um pouco difícil, assim, né? É, mas hoje ela chama nós de bebê até hoje. Mas hoje ela assiste nossos jogos, ela é, tipo, uma das pessoas que mais apoia a gente. Ela é o nosso pai também. Eu fico imaginando ela vendo vocês jogar, assim, tem uma falta. Ela tá longe, tá vendo pela TV. Meu Deus do céu, eu fico imaginando. Esses dias meus irmãos brincaram que iam proibir ela de assistir, porque ela... Tadinha. Qual o nome dela? Jurema. Jurema, imagino o que você sente. A gente é de Itapejara, no Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequena. Caramba. E qual filme que foi, essas pessoas procuraram? O Havaí Kinderman. A gente fez um teste lá. A gente passou, aí a gente foi pra lá, no Havaí Kinderman. Ficou dois anos. Aí depois a gente foi pro Irandupa, lá em Manaus. Manaus? A gente morou três anos. Três anos. Vocês sozinhas, sem mãe, sem pai. E lá o futebol sem mãe, sem pai, que era muito forte. A gente chegou lá na semifinal do Brasileiro do Ano. Foi muito bem lá. Gente, me conta essa aventura, assim, de vocês saírem do Sul e ir pra um lugar tão diferente, né? Manaus. Como é que foi a adaptação lá? Muito calor, né? No começo foi bem difícil, né? Nossa, e tipo, tinha muitos comentários. Ah, tu vai morar no meio da floresta. E a gente chegou lá, era totalmente diferente. Uma cidade grande, tipo, eu tava no interiorzinho lá, uma cidade grande, foi bem diferente. É bem legal, assim, conhecer uma cultura nova, né? E até hoje em dia eu tenho muito carinho pela cidade. Eu acho que seria uma cidade que eu moraria tranquila. Não, e também o que ajuda é que, assim, o ruim do jogador é que ele vai morar longe e ele fica longe da família. E vocês, poxa, são a melhor companhia, né? Uma pra outra ajuda muito nesse momento social, né? Sim, a gente fala que a gente é privilegiada, porque a maioria sai de casa, não tem ninguém na família e é bem difícil a adaptação, assim, pra você acostumar. E tendo uma irmã, ainda mais gêmeas, que a gente tem uma conexão que a gente sabe que é diferente, tipo, é um privilégio pra gente não ficar muito feliz. A gente fica do lado, sempre. É, nossa, é demais. Mas aí depois veio Lituânia. É. Eu não sei nem onde é isso. É um país pequeno, é um país bem pequeno. É um país pequeno. A gente foi se aventurado. A gente foi se aventurado. Vocês foram do calor pro... Depende, no inverno cai neve, é bem frio, mas no verão é calor também. É quente. Vocês ficaram quanto tempo? A gente ficou uma temporada só, acho. É, foi um ano só. Um ano? É. O futebol feminino lá é forte? Não, na verdade é assim. A gente foi contratada porque lá tinha a pré-Champions League, que é a classificatória pré-Champions League. Ah, entendi. E o time disputava essa Champions League, mas acabou que, tipo, a gente nem jogou. Porque eu lesionei, eu cortei, eu fiz cinco pontos na cabeça aqui na época. E aí, tipo, quando a gente jogou essa classificatória pré-Champions, acabou que a gente nem disputou. É, caramba. E a Kellen tava com o tornozeu machucado. Eu acabei machucando, também fiquei quatro meses parada lá. E aí, tipo, por isso que pra mim não foi uma experiência muito boa, porque, tipo, o campeonato não era tão disputado. E a gente foi mais pra ter essa experiência, né? De tentar uma classificatória pré-Champions, essas coisas. E aí, o próximo destino foi o Botafogo. Como é que é, assim, o contrato? É, tipo, porque tem uma, dizem que a Glória Pires, ela só aceita na novela que o marido dela vai fazer música. Não, não é pra novela. Não, tem isso. Não, é que é sempre coincidência. Tipo, o time precisa da zagueira e da atacante. A gente acaba indo junto. É coincidência, sempre coincidência. Aqui também, o Glaucio procurou a gente, precisava de uma zagueira e uma atacante e a gente tá aqui até hoje. Tá aqui até hoje. E como é que o Glaucio foi catar vocês lá na Lituânia? Então, foi através de uma jogadora que ele tinha contratado, que ela conhecia a gente. E ela indicou a gente e ele se interessou e a gente ficou feliz, né? Um clube de camisa, um clube grande como o Botafogo, pra nós foi um privilégio, né? Na verdade, era a volta do feminino, né? Praticamente aqui. E aí, tipo, a gente encarou como um desafio muito grande, que a gente queria ter o acesso e tal. E era, tipo, um recomeço pra nós também. Por a gente ter ido pro outro país e tal. Foi meio que um recomeço pros dois, pro Botafogo e pra gente. Depois de tanto tempo, claro que vocês já estão com essa estrela no coração, não só no peito, né? Já não tem como, né? Como eu assisto todos os jogos no masculino. Eu torço muito. O Botafogo faz gol, nossa. E a gente tá numa fase boa, né? Tanto no feminino, quanto no masculino. Mas desde a fase ruim, desde que eu cheguei aqui, eu torci pro Botafogo. Eu torci pro Botafogo. Eu tinha meu outro time, mas agora, se o Botafogo jogar contra o meu time, eu torço pro Botafogo. Quando o Botafogo caiu, eu tava torcendo pro Botafogo. Quando o Botafogo subiu, eu tava torcendo pro Botafogo. Essa é, é. Vocês são bem escolhidas. Foram escolhidas, não tem como. Não tem jeito, não tem jeito. E eu queria que vocês falassem também da relação com o Glaucio e a Rose. Eles são demais, né? Eles que são, assim, tipo pai e mãe, né? Ah, vocês tão longe dos seus? Como é que é? Não, a gente se dá muito bem. O Glaucio, a maioria das meninas fala, ah, a Karen e a Keren são filhas, o Glaucio. É, se ouve, se ouve. É, não, mas é porque a gente se identificou bastante. Desde que a gente chegou aqui, eles trataram a gente muito bem. Acolheram a gente mesmo. E nunca faltou nada pra gente. Então, cada vez, eles estão buscando melhorias pra gente. Então, a gente se sente mesmo filha pelas coisas que eles buscam pra melhorar assim. Hoje, vocês vão jogar com vocês. A gente sabe da luta deles e de tudo que eles já conquistaram, né? Porque a gente chegou aqui com uma estrutura e agora a estrutura é totalmente diferente, muito melhor, com muito mais profissionais. A gente sabe da luta deles e a gente fica muito feliz, né? Por a evolução aqui do futebol feminino aqui no Botafogo. E é importante que vocês estão jogando lá no Newton. Sim, com certeza. A gente fica muito feliz de saber que tem gente apoiando a gente, que eles estão abraçando a gente também. E a gente espera que cada vez consiga levar mais pessoas pro estádio pra ver a gente. A gente sabe que, às vezes, as pessoas ainda não conhecem o futebol feminino, mas é bom também ir pra conhecer e apoiar a gente, que a gente fica muito feliz com a presença da torcida. E o lugar que vocês estão treinando, gente, traz... Olha, vocês nem eram nascidas. Túlio Maravilha se fez aqui. Então, os ares daqui do Caio e Martins são ares vitoriosos. A gente busca conhecer também, né? Um pouco da história. Dá pra sentir que aqui tem um clima bom. Sonhos, sonhos. Quero saber dos sonhos. Primeiro, quero terminar minha faculdade e quero exercer a profissão que eu quero seguir, que é na educação física. O meu sonho, na verdade, é montar uma escolha de futebol na minha cidade, de futebol feminino. Então, pra terminar, queria que vocês mandassem uma mensagem pra torcida do Botafogo. Ah, dizer que a gente fica muito feliz por representar essa camisa, porque a gente sabe do tamanho dessa camisa, do tamanho desse clube. E agradecer pelo apoio de toda a torcida sempre e que continue nos apoiando, que a gente espera trazer muitas alegrias ainda pra o Botafogo. E pra aqueles que ainda não viram nenhum jogo nosso, convidar pra comparecer aí e conhecer um pouco do nosso futebol. É de graça, né? Não paga nada. Tem cervejinha gelada vendendo, né? Ah, então tá, meninas. Olha, foi um prazerzão conhecer vocês. E sigam as meninas no Instagram, né? Importante também. Mandar mensagenzinha de apoio. Não é legal? Não é legal. Valeu, gente. O leão foi mais por significado de Deus, que é o rei da floresta, o rei da gente. E eu fiz leão porque minha irmã fez o rei. Ah, tá, tá bom, tá bom. Mas por influência. É.